A lista de salve hoje tá bem cumprida. O primeiro salve vai pro PenFF, que comentou, pegou muito e manda salve. Eu sempre comento, peguei muito a bola lá dentro do gol. O segundo salve vai pro Felipe Manhães, que falou, gugoleiro, manda salve. Então tá salvo, Felipe. Ah, Felipe, belas observações você tem feito aqui no canal gugoleiro, hein? Valeu sempre pelos comentários. O terceiro salve vai pro William Coronel, que falou, gugoleiro, manda salve. Aí, Coronel, tá salvo. E o último salve vai pro Caio Monteiro, que escreveu, gugoleiro, manda salve. Tá salvo também. E se você quer receber o salve do gugoleiro, já sabe o que tem que fazer. Faz como essa galera, digita aí nos comentários. Às vezes pode demorar um pouco pra eu mandar o salve, mas é como eu sempre falo, tarda, mas não falha. Feita as devidas obrigações do canal, agora é a sua vez de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar a cimetola aí pra você receber todas as notificações do canal. Faltou ar. Ah, você já é inscrito no canal? Beleza então, mas sabe o que você não fez? Me seguir no Instagram. Pois é, me segue lá no Instagram. De vez em quando eu tô postando algumas coisas relativas a goleiro por lá também, beleza? Agora sim, eu já falei muito, vamos direto pro jogo. E esse jogo aqui, dia 30 de novembro, data que eu tô gravando esse vídeo, é o último jogo dessa quadra, já que essa quadra vai entrar em manutenção agora em dezembro. Então a gente volta pra ela só lá em janeiro. Aproveita pra ver esse último jogo nessa quadra aqui, beleza? Bora pro vídeo, goleiro! A gente se vê lá dentro do campo, valeu? Fui! Aquela sincronizada na câmera, né? Último jogo de novembro nessa quadra, merecia a segunda câmera, né? Então agora, duas câmeras pra você. Valeu! Boa! Bele, Boa! Sai do peito, Wesley! Eu vou, 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 Wesley! Boa! Boa! 1x1! Justo pelo menos, né? Toma um rápido aqui e um rápido lá. Vai! Vai! Vai, Boa! 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 Boa! Vamos! Vamos subir, gente! Vamos subir! Vamos subir! Protege! Protege! Ah, velho! Que caralho! Eu falei protege, velho! Eu falei protege, mano! Eu falei protege desde que você chegou na bola, velho! Ah, velho! Pelo amor de Deus! Estou chupando agora, velho! E essa recuada agora, hein? O que você me diz? Isso que eu falei com o meu zagueiro. Vai protegendo! E aí ele me faz isso. Vamos entrar no jogo aí, mano! Vai, vai! Vou tirar! Abre! Vai! 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 Boa! 3 a 3 3 a 4 André! Boa! Valeu! Boa te ver! Boa! 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 Sobe, Lula, sobe! Sempre filmando. Só que eu decido se eu coloco ou não na edição. Tá bom. Boa! Valeu! Cê é a bola! Fute! Merda! Caralho! Vocês não vão comentar nada, eu contrato vocês pra ficar quieto aí. Primeira vez que eu sou a voz do Thiago. Estão de brincadeira, hein? Tá uma bosta. Primeira vez que eu ouço o Thiago falar alguma coisa. Quem tá acompanhando? Caralho! O que que você vai fazendo, porra? Eu falei meia hora antes, hein? Eu falei na terça-feira que o cara ia chegar sozinho. Caralho! Puta que pariu, velho! Emi! Emi! Sobe, 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 sobe! Sobe, sobe, sobe! Ai meu Deus do céu! Eu não! Eu não ouvi nada, viu, Du! Você falou muito baixo! Du! Quando eu falo, sobe... O cara não sobe, mano! Você não falou, eu não ouvi nada! Cara, o que que eu tenho que falar? O cara subir, eu tenho que falar o que? Volta! Vou falar volta! Vou falar volta! Vou falar volta! Fala fica! 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 Fica, Du! Fica! Fica! Fica, Du! Fica! Desculpa, desculpa, desculpa Tio, foi mal... Fala turminha, segue o canal do Gu, deixa seu like E curte muito lá, hein Indica pra galera Que o Gu é top É, e esse foi o último jogo aqui nessa quadra Perdi? Perdi Me esforcei? Me esforcei Também frango? Não sei, talvez na edição eu veja aí Até o próximo vídeo do Gu goleiro Valeu? Se inscreve aí, deixa o like